Olá, bom dia, João. Bom dia, André. Obrigado por teres vindo. Estamos cá hoje com o João Marcelino, que é autor de Invenções Impatentes, um guia tático do produtor de tecnologia. Um livro que o João lançou com o apoio do IAPMEI do Ministério da Economia e Inovação e que não há neste momento a promover aqui na BTI no âmbito das nossas atividades, o Beta Start, que é o, como sabem, programa de aceleração da BTI. E, João, pode-vos falar um bocadinho do livro e o que é que... Ok, o livro surgiu porque eu, profissionalmente, sou examinador de patentes no IAPMEI, que é o Instituto Internacional da Programa Industrial, que é o sítio onde se procede à atribuição de direitos de patente. E vendo que muitas pessoas procuravam o IAPMEI com um conhecimento muito rudimentar do sistema de patentes e dos erros que eles cometiam frequentemente quando se lançavam nestes processos de patenteamento, achei que valia a pena tentar transmitir ao público em geral algum conhecimento que, entretanto, também adquiri não só do contacto que tive com esses inventores e promotores tecnológicos, como também de numerosas leituras que fiz ao longo do percurso profissional. Muito bem. E hoje vais estar aqui com os participantes do VETA-START, da quinta edição do VETA-START. O VETA-START, que desta feita trata de energias e sistemas de transporte, mas também é sempre com o ponto web e o mobile muito presente. O que é que tu achas que vai ser aqui hoje a tua participação ou sobre que temáticas é que pensas que irá estes forçar? Inicialmente eu, pensando precisamente no tipo de público e de assunto que está aqui em debate, eu vou procurar, eu recolhi alguns casos, que eu tenho que mencionar, com menos três, de operações de transferência de tecnologia que tiveram lugar em Portugal e noutros países, tentando, portanto, chamar a atenção dos participantes para alguns pontos que me parecem cruciais para o processo de transferência de tecnologia. Porque tenho notado muitas vezes que a Remit existem boas ideias, e muitas delas são patenteáveis, portanto são invenções, mas depois quando se, quando na tentativa de transformar essa ideia num produto vendável ou em qualquer coisa que gera riqueza, essas tentativas é muito frequente que falhem, não é? E, portanto, a minha ideia é tentar incutir nos participantes, portanto, algumas balizas para que eles não falhem, não é? Uma coisa, muitas das pessoas que nos acompanham se cá estão a pensarem, pá, mas uma patente, isso deve ser caríssimo, isso deve ser dificílimo, isso deve ser uma coisa extremamente complicada. Em média, quanto é que custa um processo de patente no INPI? Há que desmistificar um bocado esta ideia, o que é que parece? Sim, é preciso desmistificar, mas a única maneira de o fazer é mostrando que o processo de patenteamento não pode estar desgarrado do processo de disponibilização comercial da invenção. As duas coisas têm que estar muito unidas e tem que haver uma sincronização entre os dois projetos. Porque se houver um desfazamento, o promotor tecnológico, de repente, vê-se descovido de meios para continuar a segurar a proteção, não é? E isso é que é de evitar a todo o custo, porque, efetivamente, é caro, não é? Quando se pensa em proteção internacional, estamos a falar de valores elevados, não é? Que, no extremo, de ter uma patente válida, digamos, em todo o mundo, isso poderá custar na ordem dos 100 mil euros, pelo menos. Ok, mas para não assustar o pessoal que vai vir isto, se quiserem, enfim, ter uma proteção minimamente viável para o mercado nacional, ou então, para o espaço europeu... Exatamente. Eu diria que, através de um pedido provisório, que custa online a módica quantia de 10 euros, não é? A pessoa pode começar a desencadear um processo de patenteamento que poderá, depois, transformar-se, realmente, numa proteção internacional. Ok, ok. Outra questão que, muitas vezes, se mete é, alguns destes projetos web e mobile, são projetos que, tipicamente, não olham para a questão das patentes como algo de grande valor acrescentado. Apesar de, muitas vezes, até haver ali material patenteável, há uma série de algoritmos, há uma série de sistemas que são, eventualmente, patenteáveis, o que é que poderás dizer a estes empreendedores da área web e mobile, que, tipicamente, não olham para as patentes como algo extremamente fundamental do seu processo de valor e de criação, digamos, de empresas, para poderem, de certa maneira, também considerar a propriedade intelectual como um ativo das suas empresas e organizações? É muito uma questão de posicionamento, creio eu. Ou seja, a pessoa, quando pensa no seu negócio, tem que pensar numa visão de longo, médio e longo prazo. O que é que eu vou fazer com isto? Que tipo de empresa? O que é que eu quero fazer com isto? Quero vender? Quero vender a alguém? Quero tentar fazer uma coisa que possa ser comprada, não é? Certo. Por outro lado, quem são os meus concorrentes, não é? Eu lancei este produto, existe esta aplicação web ou mobile, que é um aplicativo, não é? Por enquanto ainda é só isto, mas para assim mais qualquer coisa, isto é parecido com quem? E descobre-se que há uma outra entidade, por exemplo, americana, que tem uma coisa que é similar. Qual é que é exatamente a política destes indivíduos relativamente às patentes? Será que eles têm um portfólio de patentes? Vamos lá investigar isto, não é? Porque às vezes podemos ter surpresas, não é? Algumas pequenas entidades têm portfólio de patentes, algumas pequenas, mesmo na área do web e do mobile. E uma coisa também é certa é que depois das coisas começarem a crescer e quando a gestão profissional é metida dentro da operação, então aí vai haver uma necessidade imperiosa de criar portfólio. Uma questão da firmação empresarial e de poder negocial. garantir também a liberdade de operação, que é uma das preocupações que existem. Parece que uma ótica de venda, de exit, que convém ter... Eu penso que um portfólio de patentes, nessa ótica de exit, é sempre qualquer coisa que valoriza o ativo. Ok, acho que isto é um comentário interessante. Para terminar, e sei que também tens aí a atuação já quase a começar. Invenções e patentes, duas questões finais. Primeira, para além de o potencial do inventor poder ir ao INPE e fazer o processo de submissão de patente, em termos práticos deve começar por onde? Ora bem, essa é uma das coisas que eu discuto aqui no livro e eu acho que é um erro frequente, é o ir a correr ao INPE e fazer um depósito. Porque acho que uma das coisas de facto não devem ser assim. O depósito de patente, o primeiro pedido de patente, só deve surgir depois de resolvidos uma série de questões, quer tecnológicas, quer comerciais. O que é importante, portanto, nessa fase que a necessidade de patente é perceber que nem toda a informação relativa à invenção deve ser divulgada. Portanto, eu posso divulgar uma tecnologia ou uma invenção só nos seus aspectos de efeito, de vantagens, de objetivos, de output e não revelar nada sobre o modo de funcionamento. Só com isso já consegui aliciar, por exemplo, de investidores ou de pessoas interessadas. Portanto, depois de resolver realmente uma série de questões que se prendem com a própria invenção, que muitas vezes muda durante o recurso, durante o tempo. Porque, afinal, inicialmente tinha-se uma ideia que evoluiu e que só já foge da ideia inicial. Eu acho que nessa fase é preciso perceber, portanto, como é que eu giro, como é que se faz a gestão da informação crítica da invenção. Portanto, para não relevar aspectos realmente fundamentais, que são aqueles que depois devem ser objeto de patente. Muito bom. De resto, quem quiser iniciar-se nestas pode sempre comprar o livro, Invenções e Patentes, que está à venda na Almedina. E, evidentemente, consultar a página do INPE e os outros meios que estão a dispor na internet. Deixava aqui uma nota final, que é futuro da apropriada intelectual em Portugal. Vês com bons olhos. Temos aqui um horizonte de crescimento. Tu achas que... Absolutamente. Isso é indiscutível, porque ainda há um bocadinho em lugar que eu leio num artigo que diz que 2011 é um ano que marcou profundamente o panorama da PII a nível mundial, devido aos casos altamente mediatizados relacionados com patentes e das guerras de telemóveis, de smartphones nos Estados Unidos. E que ainda continuou. E continuou. E vão continuar. Exatamente. E que, portanto, despertou a atenção das empresas, um pouco por todo o mundo, para a importância realmente da pandemia intelectual. Portanto, nós somos uma economia pequena, que funciona muito para o restamento. Portanto, nós vamos lá parar, quer queramos, quer não. Quer dizer, o mundo está a correr todo nessa direcção. Portanto, nós também temos que ir atrás. Para além de que a única forma de nos afirmarmos como país pequeno é através da economia do conhecimento, que necessita imprescindivelmente da PII como forma para gerar riqueza, não é? Para todos ir à volta da PII. Muito bem. Muito obrigado, João. Agradeço-te deste acolhimento. E espero que agora a sessão forro bem. Obrigado. Até já.